Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Pela última vez, digo eu. Bom, já pensou onde vai ficar com as crianças? Eu vou ficar lá na casa da dona Rita. Esmeralda. Já sei o que fazer para encontrar minha filha. O senhor só precisa me obedecer e prender o maldito criminoso que levou ela. Eu estou trabalhando. E posso pagar um apartamento, uma casa para vocês, para... para a gente? Olha, Inês, nunca pensei que diria isso, mas obrigada por ser tão legal com a gente. É muito bom ter uma amiga nos primeiros dias morando aqui. Obrigada, mas comigo você não tem nenhuma obrigação. Mas eu quero ter. Ah, não precisa agradecer, é para isso que eu estou aqui. Por favor, escuta sem ficar zangada. Não, eu não vou escutar porque você não está percebendo as coisas. Não tem mais nada entre a gente. Entenda, por favor. Esmeralda, me diz uma coisa. Inês, cuida bem dela, tá? Claro, não se preocupa, tá? Te amo muito. A gente se vê depois. Quem está falando é o seu coração ou a sua cabeça? Paulo, eu tenho certeza que entre a gente não existe mais nada. Eu vou sentir saudade. Você está esquecendo dela? Dos nossos filhos, de tudo que eu estou vivendo? Você é o Santavinho? Sim, senhoras, suas horas. Para o céu, para o céu, para o céu. O que que eu fiz? Meu pai está internado. Minha irmã está desaparecida. Paulo! O que eu fiz? Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que te serve pode ser avisado contra você. Você está preso! Peraí, Paulo. Me diz o que você faria. O que você faria se eu falasse onde a Virginia está? Seu guarda, eu juro que eu não fiz nada. Por favor! Alguém me explica o que eu fiz de errado! Por favor! Por favor! Você faria alguma coisa para prejudicar a pessoa que está fazendo ela feliz? Mas é claro que não, meu amor. Me dá a sua palavra? É claro que eu dou. Eu vou explicar o que você fez. Sendo assim, eu posso dizer agora mesmo onde ela está. Mas tem que me prometer que não vai dizer nada para ninguém. Por favor! Você roubou a minha filha. Ela é menor de idade. Seguestrou ela. Se depender de mim. Então me diz. O que houve? Por que fez isso? Vai passar o resto da sua vida trancado na cadeia. Já está em meu poder a autorização do tribunal para eu fazer parte do processo contra Augusto Martínez Negrete. Magnífico! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Novelas e Cia. E nesta quarta-feira, a Letícia, filha do Paulo e da Esmeralda, vai ser transferida para um novo hospital porque a doença da menina vai seguir avançando. O Domênico, o italiano, vai dizer ao Lupe que pagou o hospital com o dinheiro que o Paulo deu. Mas que para o lugar onde vão transferir a filha da Esmeralda agora é um lugar muito mais caro. E que talvez nem vendendo o seu negócio ele consiga o suficiente para poder arcar com os custos. Senhora, por favor! Por favor, nada! E vamos esperar os dois meses que deram para que Martínez Negrete se recupere. Ele vai recuperar a saúde. Mais do que nós estamos preparando, jamais. Antes de mais nada, eu quero que entenda que sou grata por tudo que tem feito por mim e pelos meus filhos. Mas se está esperando algum tipo de recompensa... Recompensa? Você é um mal agradecido. Você se tornou juiz dos meus atos. Sem lembrar que tudo o que eu fiz foi em benefício da minha família. Você acha que eu sono como aqueles homens para os quais você tem sido apenas um capricho? Não, Esmeralda. E você bem que aproveitou de tudo. De onde vinha o dinheiro que você gastava, não importava. Sim, mas quando eu soube, foi como se todo o meu mundo desabasse, papai. Eu sempre apareci quando você mais precisou. É verdade. É verdade que eu me comportei mal às vezes. É verdade. E você se fez respeitar. Entenda, eu não podia acreditar que você e meu próprio pai tinha sido capaz de um ato tão, tão baixo. Mas no final das contas, eu estou aqui, sincero, pronto, para resolver os seus problemas. Como você se atreve a dizer isso? Olha o que eu quero dizer. Se conseguirmos que ele seja condenado à prisão, vamos provar que o senhor agiu em legítima defesa. O tribunal vai dar mais atenção às reivindicações de propriedade. Para o senhor, é que... Não, não, não é necessário dizer nada. Inês, eu estou muito preocupada. Por que, querida? Porque o Carlos ainda não chegou. O que resolveu? Como assim? O que você fez? Aquele maldito moleque morto de fome que a sequestrou. Ah, não fica assim. Ele sempre vende chiclete até mais tarde. E lembra que ele disse que ia procurar outro trabalho? Agora está preso. Bom, não vai ter outra saída, a não ser dizer onde a Virginia está. Mas ele disse que iria chegar mais cedo para comer e não chegou. Relaxa, com certeza ele não vai demorar. E além disso, as más notícias sempre são as primeiras a chegar. Mamãe, sabe perfeitamente que a Virginia não foi sequestrada. Claro que foi! Ela foi sequestrada. E aí, meninas? Vocês vão cair para trás com a notícia que eu tenho. O quê? O quê? Fala, Garibaldi. E o Mariano tem que processá-lo para que fique preso por anos. Aquele rapaz é inocente. E para Esmeralda é como um irmão. Ah, bom. Então, muito pior. Não vão adivinhar o que aconteceu. Alguma coisa ruim? Tudo isso vai alimentar o ódio que ela sente por mim, apesar de eu ter ido ver a filha moribunda. Ela é minha filha também, mamãe. E é preciso que a respeite. Não se preocupe, Virginia. Eu vou fazer tudo o que for preciso para tirar o centavinho da prisão, tá? Fica calma. Eu vi a Virginia e ela está feliz. Por que a senhora não deixa ela em paz? Eu nunca pensei que você fosse capaz de tanta baixeza. Eu não acredito. Como é que você pode ter coragem de fazer isso? Espera aí, calma. Você vai me escutar. Daqui você não sai até escutar tudo o que eu estou sentindo, mamãe. E eu não quero que você mexa um dedo sequer para tentar resolver alguma coisa, entendeu? Sai da minha vida de uma vez por todas, porque você só sabe fazer o mal. Não vou voltar para esta casa nunca mais. E tudo isso é culpa sua. Você se encarregou de destruir essa família e de quebrá-la em mil pedaços. Eu estou com muito medo, gente. Eu não quero ficar aqui trancado. Eu juro que não fiz nada de errado, mas ninguém acredita. Mas é claro que a gente acredita, centavinho. Nós somos uma família. Sabemos que você não é um sequestrador. Se te incomoda tanto fazer parte dessa família, não faça. Não é tão fácil, mamãe. A única coisa que você sequestrou foi o coração da Virgínia. Quando você pensar nele, agonizando lentamente na cadeia, vai lembrar que ele está lá por sua culpa. Eu não levei ela à força. Ela está disposta a testemunhar a favor do centavinho. Mesmo que ela faça isso. Você não arruinou só a vida do Paulo e a minha. No dia em que o Mariano se apaixonar, vai fazer o mesmo. A decisão vai ser do juiz. Mas, Damian, de que lado você está? Com sorrisos e agradecimentos, não se vive. E nunca você vai ter um bom dia junto com aquele maldito maltrapilho. Meu Deus, o centavinho é seu amigo. Você não pode ter vindo aqui só para deixar ele preocupado, né? Estou inventando ser realista, Esmeralda. Não posso dizer mentiras para tranquilizar ele. Deixe em paz. E quero ver os seus novos amigos, hein? Um bando de ordinários, sujos, mortos de fome. Eu estou perdido, fala a verdade. Você não está sozinho. Eu vou lutar por você. E o Silencioso vai usar toda a influência dele. Como todos os que estão lá no lixão onde você mora. Adivinha, mamãe? Eu sou um dos novos amigos da Virginia. Outro infeliz. Você não acha que já é hora de começar a me chamar de você? E se quiser, pode dizer, queridinho, meu amor, legal. Paulo me trouxe. Ele foi fazer alguma coisa no trabalho, mas vai voltar para me buscar. Que bom que você voltou para sua casa. Eu não voltei. O Lupe vai brincar, dizendo que ele deveria assaltar um banco. Paulo vai conversar com Domênico e vai exigir que ele diga em qual hospital sua filha está. A Esmeralda, chorando, vai dizer a Jacira que Paulo não se importa com ela. Neste momento, Paulo vai chegar para visitar a filha e vai dizer que está ali para apoiá-la. Paulo, chorando, vai pedir a Letícia para que lute por sua vida e vai pedir perdão à menina. Esmeralda diz que ele não tem que se culpar, pois a garota irá sobreviver. Augusto vai perguntar a Mariano como vai a sua defesa. Mariano vai dizer aos pais que a filha de Paulo está em um estado muito crítico internada em um hospital. A Lorena vai pensar ser um bom pretexto para ir visitar a garota e fingir que quer notícias da menina e que se tocou muito com o acontecido. O Mariano vai questionar a mãe e vai dizer a ela que verdadeiramente ela não sente nada por ninguém. Lorena vai responder que por ela a criança poderia morrer. Paulo e Esmeralda estão muito felizes, pois Letícia começa a apresentar uma melhora. Paulo diz a Maria que está feliz porque pode estar com sua filha e que ela está melhorando. Lorena vai até o hospital para ver a filha de Esmeralda, mas acaba se encontrando com o silencioso. Os dois vão acabar discutindo ferozmente. Esmeralda diz que eles precisam respeitar a dor dela. A Lorena vai descobrir que a Virgínia e o Centavinho estão se beijando e Furiosa vai acabar batendo na filha. Centavinho vai intervir na briga e Lorena também vai bater no garoto. Domênico vai pedir Esmeralda em casamento. Justo neste momento, Paulo chegará. O Paulo vai dizer a Esmeralda para que ela vá descansar e que ele ficará com sua filha. A Esmeralda vai responder que não, que ela também vai ficar com a garota. O Domênico vai oferecer a sua companhia para Esmeralda. Paulo responde que de nenhuma maneira ele irá embora e se oferece também para ficar com Esmeralda. Esmeralda está sendo super disputada neste momento. Paulo diz que ouviu Domênico pedir Esmeralda em casamento e pergunta a ela o que ela fará. Damião vai dizer que terminou a faculdade de advocacia e vai dizer que agora tudo que conquistou ele deve ao silencioso. Ele diz ainda que deseja participar do caso contra o Augusto. Paulo e Esmeralda vão ficar felizes, pois a sua filha vai começar a mostrar cada vez mais sinais de melhora. Virgínia vai dizer a Centavinho que não quer que eles se separem. Então, ele responde que no lixão não é um lugar para uma moça tão fina como ela. Mas que se ela deseja mesmo ir para lá, ele a levará para a cabana de perla. É isso aí, pessoal. Tudo isso você vai sempre encontrar aqui no nosso canal Novelas e Cia, minha gente. Curtam, comentem e compartilhem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.